Música O alfabeto para o aluno, para ir apenas decorar as letras e dominar apenas o código? Ou para com isso também pensar? Olha o link lá no Paulo Firmes, acessando. Por isso que para ir com comunicação, não é apenas uma questão de incorporar a mídia, saber usar as tecnologias, é como, para que, em razão de que modelo de vida de pessoa, e de cidade, e de sociedade. Porque senão a gente fica, com o processo histórico que eu mostrando, sobretudo a educação, sendo meramente reprodutores do, quando o mundo avançou na habilidade do ser de algumas técnicas. Não é? Isso foi se tornando até política pública. Olha que bonitinho. Logo depois da abertura nossa, da redemocratização, que a gente tem lá, passando alguns primeiros sustos de governos, que a gente tem lá TV Escolas, surgindo em meados dos anos 80. Olha que legal. Vamos colocar TV nas escolas. Então já que TV é legal, os alunos gostam tanto, as pessoas estão aí, o padrão globo de ser, olha a tecnologia que legal. Então vamos botar a escola também na escola TV. Aí, veja só, mandou dinheiro para botar parabólicas em tudo quanto é escola pelo Brasil afora, VHS, vem da época do VHS, mandou um monte de VHS para o professor e ponto. Foi feito isso. Só que não rolou muito bem. Alguém sabe dizer o quê? Esqueceram o principal, não foi? Não. As pessoas. Esqueceram que o professor é uma pessoa, não é a máquina. que vai conectar lá ao VHS, vai estar aí, não é sabendo fazer. Não. Esqueceram de cuidar da formação desse professor. De cuidar da criação de um contexto na escola favorável para... Enfiaram lá aquela sala linda, com parabólica, com não sei quantos bilhões, com um monte de videocassete. Possibilitaram ao professor ter acesso ao programa e acharam que os professores iam todo corredinho lá para a sala. Acham que o que tem como fazer também? Não. Poderia até ter muito professor que tivesse essa vontade, esse entendimento. Mas não é só isso. A mediação educativa requer uma série de conhecimentos, inclusive esse, de saber experimentar novas técnicas, novos métodos, e que tenha clareza, consciência do que significa fazer essa mediação educativa. Portanto, um certo conhecimento que derrote. Ou, pelo menos, um contexto que favoreça que ele vá ampliando o seu conhecimento pedagógico. Porque o professor nenhum foi preparado para isso. Não foi preparado para usar aquelas tecnologias, a gente pode voltar quase aqui no começo, de apagador, lousa e giz. Não sei se vocês sabem, mas quando criaram o giz e a lousa, lá no século XIX, foi dito que isso era um transtorno para a educação. É uma coisa que falam hoje, de usar esse ponto na aula, imagina. Também falaram isso do pagador do giz no século XIX. Então, a gente pode até voltar lá atrás, mas um pouco aqui mais pertinho de nós. Política pública dos anos 80, cometeu esse mesmo erro, achou que era só por essa tal nova tecnologia lá na escola, e tudo ia se transformar naturalmente. Não, até porque esse professor, essa escola, enfim, aquele contexto social, esperava que a escola e esse professor continuassem meramente a ter essa tecnologia, como um novo meio, uma nova habilidade, para continuar fazendo a mesma coisa. que a escola sabe fazer. Não nesse modelo, escola da modernidade. Qual? A de transmitir, agora eu transmito de forma mais eficiente, porque ao invés de dar um livro a você, eu mostro um filminho. Só mostro. Depois eu quero saber o que você decorou daquele filme e pontuou. Assim como eu quero saber o que você decorou daquele texto, da tua estilo, do livro e pontuou. Mesmo isso, mesmo isso, acaba não acontecendo naturalmente. O professor, para o profissional, então, da educação, para o gestor, para o diretor, ele não passou por esse processo de transformação da sua prática profissional. Ele ainda está como referência no modelo de educação e no papel dele, de transmissor dessa informação e de uma informação e conhecimento que ele brevemente domina. Então, ah, eu preciso primeiro dominar toda a tecnologia para daí eu... Imagina se eu chegar lá e falar para o meu amigo, olha, eu tenho temas, propostas, desafios, só que esses novos instrumentos aí, chamados internet, esses aplicativos, eu não sempre usava. Sempre sabe. Então, me ensina. Mas quem sabe pode juntar as duas coisas. Não. Isso não é parte da educação formal, imagina. Então, mesmo quando a gente tem altas tecnologias, se o professor for usar, ele tem que primeiro conhecer bastante. Vamos passar, vamos dar mais um salto? Até porque nós nunca vamos conseguir dominar suficientemente todas as tecnologias, ainda mais num processo como rico, intenso, como o da web, que agora na hora aparece um novo aplicativo, que faz uma nova coisa. Se a gente for pensar ainda nesse modelinho de que é preciso que eu primeiro domine todo um recurso tecnológico para daí eu trazer para a sala de aula, eu ainda estou tratando tecnologia de forma instrumental, meramente. Vamos perceber que se eu criar contextos, então, no mundo educador, em que eu possa cogitar como parte da construção desse conhecimento, não só aquilo que eu domino, não só aquilo que eu conheço, ou o que estudei, ou o que experimentei, mas também que os demais sujeitos que estão ali comigo, nesse contexto, tem a trazer, a contribuir. Por isso foi muito legal começar com uma história de vida pessoal aqui, de cada um, porque a gente percebe isso. O que cada um teve no seu histórico de relação, no caso aqui com a internet, é parte desse conhecimento, também é parte desse conjunto de problemas, de questionamentos que a gente dá aqui, que nos motiva a estar aqui conversando no sábado de manhã. Afinal, não é só usar, é saber usar. Tá, e saber usar não é só o domínio técnico, de uso, de habilidade. É para quê? Ou... E aí, quando a gente vai fundo nessas perguntas, procurando respostas, pior que a gente chega no final e descobre o quê? Não há necessariamente respostas. Isso que é o pior. Ou melhor. Isso que é o melhor. O que mostra, nós estamos podendo construir, então, só que não é só pensando, é pondo em prática, e a partir da prática, refletindo sobre. Não é à toa, então, que para nós da educação, discutir sobre mídia no processo educativo, vai para além de discutir sobre o uso dos recursos tecnológicos, é discutir sobre em que modelos de prática educativa. E aí a gente pode, então, se aproveitar dessas funcionalidades recentes da tecnologia da web, para mudar a página da educação. Mudar a página de sentido. No sentido de que, não é só o professor que tem a trazer informação, conhecimento, proposta, inclusive, de uma aula planejada. O aluno também. A família também. A sociedade de volta também. Então, a cidade educativa. A sociedade educativa. Em que a escola é parte dessa rede. E aí, voltando aqui para os nós, para a gente já estar lembrando, vamos chegar à escola, então, nesse contexto, como um dos nós. Não como aquele que deve ser o responsável pelo conhecimento. Não aquele que é responsável por profissionais que têm essa única função, a de passar conhecimento como se conhecimentos passassem. Passar conhecimento para o aluno. Não. Ela faz parte de uma rede complexa e ela tem dentro dela, como pensante, não só o professor, o aluno também. Aí, a gente começa nessa nova parte da educação, lembrar que o aluno também é sujeito, coautor, do que é o conhecimento resultante das ações de uma sala de aula, das ações de um laboratório, das ações de uma escola, das ações de uma festa, em que tudo está aqui que é ligado. Essas angústias, voltando um pouquinho para a gente tentar dar alguns passos aqui de exemplos, para a minha história, para o meu professor. Porque depois deste choque que eu tive com tecnologia, vocês viram que eu mudei totalmente de lado. Vim entrar em história. E educação. A gente educou o que é o marco. Ela começou. E a educação começou a me dar uma citação na cara. Passados anos, e toda hora aparecia tecnologia na minha frente. E sobretudo trazia para todos os alunos. A primeira tecnologia que está por trás da indústria cultural de massa, que é a música, que é o gibis, que é a TV, que é o filme, que é cada um desses produtos que fazem parte desse acervo da cultura digital que cada um de nós tem e é, e que apareciam nas minhas aulas. Aí eu comecei intuitivamente a levar filme, que eu também levava, para tornar a aula de história mais interessante. Senão eu mesmo não ia me aguentar quando eu estou aqui só falando, falando, falando. Tem que falar? Pode ir perguntar. Pode falar assim, ah, peraí, também lembro disso. Tchau, tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma